A CULTURA CRIANÇA Crianças ou que perderam os pais, ou que os pais são reclusos, ou que foram tirados por questões de abuso, negligência... Se as crianças ficam aqui, são 60 crianças... Não fica aqui, eles são colocados pela justiça, dentro da família extensa, e todo o programa é focado em fortalecer a família extensa. Aqui são só as atividades, né? Aqui não, nem isso. Então, por acaso, aliás, não é por acaso, porque você vem, eles estão aqui. Senão eles estavam lá, e que o trabalho, 90% do trabalho, é feito na casa da pessoa. Nós vamos até a família. E quando tem teatro, aí sim, é uma atividade explorada, mas não é uma... As crianças deles, por exemplo, eles têm essa como uma possibilidade de inserção em atividades fora da escola. Nas outras regiões que a gente trabalha, aí os educadores acessam outras ONGs, prefeitura... E essas 20 famílias, então, com 60 crianças, porque uma família chega com duas, três crianças. Isso. É, porque o princípio, no caso, é oito, né? É, quando junta com os filhos... E aí, quando junta com os filhos...